e fala meu querido fala minha querida então vamos aí para nossa terceira ou quarta aula mais ou menos do nosso módulo de indicadores tá agora nós vamos falar sobre a máxima que também é um indicador bem bom tá ele é ele serve como uma resistência basicamente para gente né para gente não ficar traçando e acreditando qual que é a máxima mais forte do que a outra qual que é o fundo qual que é o suporte qualquer resistência tem operacional que a gente pega aqui ó e faz isso aqui ó ó pá daí aqui é um fundo daí aqui aqui também tinha um outro fundinho tá vendo ali ó que tem outro fundinho ó botei a mão mano ó aqui tem outro fundo aqui tem um outro topo ó algum topo 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 tá aí vai ter topo vai ter fundo aonde você quiser cara que tem ó e aí a galera te ensina a fazer isso aqui né ó topo com topo né aonde que o mercado mais bateu blá 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 é uma cacetada ó ó aqui em cima tem um topo ó aqui tem alguns fundinhos vamos unir fundinho com fundinho e e tá tá aqui tem um outro fundo certo e lá aqui ó aqui também tem um topo ó conhecido com os outros fundos lá de cima cara e daí o seu gráfico fica numa linha aiada parece uma teia de aranha esse negócio aqui ó quando daí aí outros cara te ensina assim ó a bota mais uma 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 linha de tendência aqui Cris ah bota mais um canal vamos botar mais um canal botou mais um canal aqui para quebrou o canal cara ó tá muito forte tendência blá 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 né cara olha olha para essa tela agora cara é uma loucura operar desse jeito tá então se você acha que é muito indicador para você você vai ver lá na ponta que fica muito mais limpo do que colocar essa cacetada de linha aí tá então qual que é a máxima ou a mínima mais importante do dia né é isso que eu quero te mostrar que é um indicador que plota automaticamente isso para você não precisa encher de linha aqui porque o mais principal é da máxima e da mínima do dia anterior para você operar o próximo dia esses são os pontos mais importantes perfeito então eu vou clicar que eu vou tirar o ajuste daqui botão direito vamos lá no prior coach ajuste prior coach você pode colocar de novo ajuste porque daí a gente ó prior coach pode ser basicamente lá na ponta na hora de configurar a tela nós vamos colocar três vezes tá para daí ser uma nossa máxima nossa mínima e nosso ajuste mas a gente tá fazendo passo a passo aqui agora ó clique em inserir ok agora ele tá no preço do ajuste porque ele tá configurado como ajuste ó aqui em valores eu fiz ó lembra que eu falei que eu ia direto eu já ia direto para as propriedades se você já tem que ter sabido tá ó a gente vai na máxima ó a gente vai na máxima e normalmente em aparência eu coloco vermelho tá ó aplico ok então essa é a máxima principal do dia anterior tá que ela serve como uma barreira o preço rompeu a máxima fez um rompimento falso voltou pullback a venda poderia ser até aqui assim que era o ajuste entendeu tá poderia ter sido uma venda ali ó por esse rompimento volta pá eu não gosto de operar os primeiros canos tá e junto com a view up tá que pra mim a view up é essencial você não pode faltar no seu gráfico uma view up provavelmente a view up tava embolado aqui passou pra cá ó tá e daí com correlação a esse indicador junto a gente faz uma baita de uma operação de venda aqui esse não é o método eu tô só te falando como poderia ter sido feito com base nesse indicador agora ele vem rompe direto volta né lembra daquela porrada para cima que deu ó ele nem volta a testar então esse indicador de máxima que a gente utiliza no nosso operacional tá todos os indicadores que a gente utiliza eles servem como barreiras né para a gente não operar em cima tá e como escoras tá porque eu não vou operar vendida aqui contra essa máxima mas como ela rompeu agora voltou testou ela e parou aqui eu vendo e eu uso ela como uma escola agora aqui ela era uma barreira se eu fosse vender aqui mas agora ela é uma escola ela me ajuda aqui ela impedia minha operação mas agora aqui ela me ajuda porque ela é uma escola eu boto meu stop loss aqui meu ponto de venda e busco um alvo até o ajuste que tava aqui você viu antes né entendeu então deixa eu puxar um pouquinho mais para cá para explicar de novo ó aqui o preço abriu a gente poderia vender aqui tá não não poderia porque aqui tem a máxima contra então ela é uma é uma barreira só que como ele rompeu aqui agora voltou no pullback testar ela aqui me deu esses box vermelhos eu poderia fazer uma venda e usar ela como uma escora então muito importante isso todos os indicadores que a gente utiliza eles são barreiras ou são escoras tá eles nos impedem de operar ou eles nos ajudam e nos defendem beleza vou ficando por aqui e valeu meu querido